Fala aí família, tudo bom? Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem logo o joinha, logo no início do vídeo, se você não é inscrito, se você gostar desse vídeo já se inscreve logo e me siga lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda, promoção dos patrocinadores aqui desse canal todos os dias, promoção real tá gente? Desconto de capacete, lua, jaqueta, moto, plano de seguro, garagem portátil, motos, tudo que você imaginar, tudo voltado pra gente motociclista. Vocês perceberam aí vários vídeos que eu tenho feito ultimamente sobre consórcio, pra vocês não caírem nessa pegadinha, tá aqui ó, assiste aqui ó. Veja essa playlist, assista e compartilha esses vídeos aí da playlist, ou a playlist toda, você já compartilha com seus amigos pra que eles abram os olhos. E você, compartilha esse vídeo também com a galera, pra ajudar também na escolha do que fazer com esse dinheiro. O que é que você pode fazer com o dinheiro que você guardou pra comprar a moto? Sendo que esse ano de 2020, tá difícil conseguir moto né, moto zero quilômetro, até mesmo as usadas. Tá muito difícil galera, se vocês procurarem moto seminova, não é usada na realidade, vamos chamar de usada. Eu tenho mania de chamar seminova por causa do mercado. O mercado chama assim, mas na realidade é moto usada. Tá difícil achar moto usada no mercado. E moto zero quilômetro piorou, dependendo da marca, ou das duas binárias, você só vai conseguir pegar sua moto zero quilômetro em até 6 meses, né. De 90 dias a 6 meses, é isso aí. Mas hoje em média você vai conseguir tua moto aí, entre 90 e 120 dias. Dito isso, vocês vão ter que buscar uma moto. Muitas pessoas precisam da moto pra se deslocar, por necessidade de trabalho, ou o que quer que seja. Cada um sabe onde o sapato aperta. Por isso que eu falo sempre do consumo consciente galera. Que é você que vai decidir a hora certa, a oportunidade certa, e se você tem condição de bancar esse financiamento, ou a compra à vista da moto. É você que vai decidir. E você vai achar uma boa oportunidade. Então, eu vou tentar ser genérico em relação ao que você pode fazer com o dinheiro, mas eu não vou dizer aplicação. Se você veio aqui pra tentar saber que tipo de aplicação que eu vou te orientar, esse não é o vídeo, tá. Eu vou fazer futuramente um vídeo, mas não agora, dizendo o que eu fiz com o dinheiro que eu guardei. O que eu fiz. Aí sim eu vou dizer pra vocês o que vocês podem fazer de acordo com o que eu fiz, a minha experiência. Mas agora não. Agora eu vou dizer pra você, de forma muito genérica, muito abrangente, o que você pode fazer com o teu dinheiro. Agora, é o seguinte, primeira opção, você pode guardar teu dinheiro numa poupança, né, que é a forma que o brasileiro tem costume. Rende pouco, quase nada, mas teu dinheiro tá lá. Segunda opção, que é a opção que eu tô usando hoje. É você guardar o dinheiro numa fintech. Que são esses bancos digitais. No meu caso, eu uso o Nubank. Inclusive, se você quiser entrar no Nubank, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de convite pro Nubank, tá. Quem quiser, eu vou deixar o meu link de convite pra vocês mandarem a proposta de vocês, pra vocês terem acesso ao Nubank. Eu deixo o meu dinheiro lá, e tem uma função no Nubank, mas tem outros bancos. Tem um banco Inter, tem outros bancos digitais que vocês podem também fazer. Eu já tô no Nubank há três anos, então... Já tive problemas com o Nubank, que eu vou fazer um outro vídeo. Mas, ainda assim, é um banco muito bom. Eu tive problemas com o meu cartão de crédito, mas isso é uma outra história. E eu tô muito satisfeito. Então, eu tenho uma função lá no Nubank, que é guardar o dinheiro. Então, você pega o teu dinheiro, você tem a tua conta. Mas, se você é um cara que não consegue olhar aquele dinheiro na tua conta, e você já fica doido pra gastar, tem uma função no Nubank, que é você guardar o dinheiro. Então, você vai pra um outro lugar, e ele rende o mesmo se você estivesse mantendo lá na tua conta. Eu não vou dizer também qual o tipo de rendimento, que eu não quero confundir mais vocês ainda. Mas, se vocês tiverem dúvida de qual o percentual de rendimento, vai lá no Nubank, leia. Vai no site do Nubank, clica no link que eu coloquei na descrição. Dá uma olhada e veja quanto é que o Nubank rende por meio do seu dinheiro. Eu não vou falar isso aqui. Então, procura aqui no próprio Google, no YouTube, tem também. E eu deixo o dinheiro lá nessa função guardar dinheiro. Então, eu não fico vendo esse dinheiro que tá lá, guardado, rendendo. E é uma forma legal pra você que não tem controle. Não é o meu caso, eu tenho controle. Mas, eu prefiro guardar lá nessa função, e vou guardando o dinheiro lá. Essa é a função que eu estou usando pra guardar meu dinheiro. Mas, eu estou caminhando também pras aplicações. Que isso é mais tarde que eu vou falar pra vocês. Você pode aplicar em ações, você pode aplicar em fundo imobiliário, tesouro. Você pode fazer uma série de aplicações. Lembrando, se você tem um bom dinheiro aí guardado, 20, 30 mil, não pega todo o dinheiro e coloca numa cesta só, né? Você não vai colocar todos os ovos numa cesta só. Então, você tem que diversificar as suas aplicações pra você não se dar mal. Porque se você se der mal em uma aplicação, pelo menos você tem outras aplicações. No caso do Nubank, eu não estou preocupado com isso, porque não é uma aplicação de risco. E eu não estou dividindo as aplicações. No caso, eu estou deixando lá guardado. Mas, em breve, eu vou entrar aí no mercado de investimento pra poder ver se vale a pena. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Então, essa é a terceira forma de você entrar aí no mercado de ações ou de fundos imobiliários. E aí, tudo isso vocês pesquisem aqui no próprio YouTube, que tem muitos e muitos canais. como o do Uri, que é muito interessante, o Primo Rico. Tem a própria Natália, né? Mipolpe, né? Eu acho que é Mipolpe. É Natália. Eu não sei se o nome dela é Natália. Mas é Mipolpe. O canal da Mipolpe. Então, vale a pena você estudar, pesquisar. Nada de pegar a tua grana e ouvir o que o amigo disse. Até mesmo o que o Chico tá falando, sem você estudar, tá? Estude, leia, antes de você pegar a tua grana. Que com dinheiro não se brinca, galera. Dinheiro não... Sabe? Dinheiro não perdoa. Um erro com dinheiro não tem perdão. Agora, a última das aplicações... A última forma de você tentar pegar teu dinheiro, que eu recomendo, é com sócio. Não faz isso, tá? É você ficar dando pra uma operadora ganhar dinheiro em cima do teu dinheiro. Que é exatamente isso que eu tô orientando a vocês. Vocês vão fazer o dinheiro de vocês render pra vocês. Claro que você vai tá deixando isso numa operadora financeira. Mas o teu dinheiro vai tá rendendo. E num consórcio não vai render. É zero rendimento. Não rende nada. Ah, mas tio Chico, se eu ficar até o final do consórcio, vai ter um pequeno rendimento se eu ficar pagando. Tá, mas se na hora que você quiser sacar esse dinheiro... Quando você quiser usar esse dinheiro... Consórcio não é aplicação. Consórcio você só pode pegar o dinheiro de volta ao fim do grupo. Esse é o maior problema do consórcio. Se ocorrer aí uma emergência... Por isso que eu não tô recomendando consórcio pra vocês. Porque se num momento de necessidade você precisar usar o dinheiro numa emergência... Aí você vai e saca o dinheiro. No caso dessa aplicação... Algumas aplicações você tem que esperar um tempo... Pra você poder sacar o dinheiro. Tem um dia certo. Outra você pode tirar na hora. E no caso do Nubank você pega lá na hora que você quiser. O dinheiro é teu e você movimenta a hora que você quiser. No caso do consórcio não. Você não tem como fazer... Não tem como pegar teu dinheiro de volta. Você vai ter que esperar 2, 3, 4 anos... Pra pegar o teu dinheiro de volta. Isso é o ponto negativo do consórcio. Fora os outros que eu já falei no vídeo... Naquela playlist. Que eu coloquei no início desse vídeo aqui. Mas galera... Você que tá buscando uma moto... Seja muito cauteloso. Eu não tô dizendo não compre a moto. Não é agora que vai comprar a moto. Mas agora não é um momento propício. Não é auspicioso comprar uma moto agora. Porque tá tudo caro. Tá tudo doido. Os preços ainda estão oscilando. Não é porque eu não quero que você compre moto. Eu boicote e não faz isso. Não. Podem surgir boas oportunidades. Existem algumas marcas aí... Que estão fazendo emplacamento grátis. Promoção. Eu vou citar duas marcas que estão... Com promoções no momento. A primeira é a Kawasaki. Que tá dando aí... Um juros bem baixo. Na compra das suas motos. E uma boa notícia pra quem tava querendo comprar uma Versys X300 Tura. Tava 34 mil reais. 35. E baixou. Algumas concessionárias estão vendendo ela a 31 mil reais. Então baixou bastante. Isso de acordo com o relato de alguns inscritos. Outra marca que tá fazendo promoção. Outras marcas. Duas. É a... Três. Na verdade é a Suzuki, Raul, Ju e Kinko. Algumas concessionárias estão dando emplacamento. Não todas, tá? Mas algumas concessionárias estão dando emplacamento em pleno início de ano. É... Então você só vai pagar o imposto da moto no ano que vem. 2022. Outra coisa. A Suzuki tá fazendo aí... Dividindo as suas motos em... É... Dividindo sem juros. Enfim. São oportunidades que as marcas estão fazendo. A própria Harley Davidson também tá fazendo promoção. As marcas estão se movimentando. Isso é uma tendência pra daqui pra frente. Eu não tô dizendo que todas as marcas vão baixar o preço. Não. A Kala Saki baixou. Mas nem todas vão seguir essa onda. Mas... Muitas farão promoções. É... Darão o emplacamento durante o ano todo. Porque não tá fácil. O bicho tá pegando. Então a minha sugestão é... Segura o teu dinheiro. Que você vai ver uma oportunidade. Que pode ser agora. Como pode ser um pouco mais à frente. Outra coisa. Você vai ter aí uma oportunidade. Daqui a alguns meses. De pegar muita moto aí. De pessoas que estão desistindo. Do financiamento que foi feito. Pessoas que estão aí passando financiamento. Pessoas que compraram até a vista. Mas estão precisando do dinheiro. Ou porque tiveram alguma dificuldade. Ou porque perderam emprego. Enfim. Momento de crise é assim mesmo. Muita gente dá um passo além. É... Do tamanho da perna. E... E se dá mal mais pra frente. Então vocês verão aí. Nos próximos meses. Uma enxurrada de motocicletas no mercado. Motocicletas novas. Com pouca quilometragem. E a preço de banana. Porque... Muita gente desistiu do financiamento. E querendo dinheiro em cima. E basta você dizer. Não cara. Eu vou tirar você do desespero. E você me passa a moto. Eu passo o financiamento pro meu nome. E é isso aí. Valeu. Tá? É isso. É a oportunidade. Só que a oportunidade vai aparecer somente pra quem tem muita paciência. É aquela pessoa que observa o mercado. Observa a movimentação das motos. Das vendas. Só assim essa pessoa vai aí comer pelas beiradas. E acabar fazendo um bom negócio. Então por isso que eu tô dizendo. Consumo consciente é tudo isso que eu falei. É você observar. E saber se é aquele momento propício pra você comprar. Não é boicote. Eu não tô dizendo não compre agora. Não compre nunca mais. Vamos esperar. Não. É o momento propício que você vai enxergar. Mas agora com essa oscilação aí de motocicleta. Preço. As usadas. Estão praticamente a preço de nova. Por quê? Porque não tem usada no mercado. Não tem. Tá? Não tem mesmo. Então pensem. Analisem. Existem marcas que estão vendendo motos a pronta entrega. Zero quilômetro. Com preço aí promocional. Outras não. Mas tem moto pra pronta entrega. E pensem fora da caixa. Não fiquem só pensando nas binárias. Honda e Yamaha. Tá? Pensem que existem aí outras motos tão boas no mercado quanto essas. E a pronta entrega. Tá bom? E lembrando que seu dinheiro custa muito pra você. Você guardou. Trabalhou muito por esse dinheiro. Não deixe uma operadora de consórcio tomar conta do seu dinheiro. E lucrar em cima do teu trabalho. Do seu dinheiro. Não vale a pena consórcio. Tá? Então. Faça valer o teu dinheiro. E faça um investimento. Faça o dinheiro trabalhar por você. E você ganhar dinheiro em cima do teu próprio dinheiro. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã. E não se esqueçam. De deixar o joinha. Se inscrever aqui no canal. E se você puder. Me segue lá no Instagram. Porque eu garanto a vocês boas promoções. Tá certo? Beijão. E até amanhã. Valeu. E aí Amém.